Carlão, nesse mês de agosto a Dutti Estofado está trazendo uma mega oportunidade, é isso? É isso aí Giovanni, uma oportunidade incrível. Esse sofá aqui que é o Nery, dois lugares de 90 centímetros, ele com 2,40 metros, silicone encosto nos braços, módulo assento, é imperdível. Um dos sofás mais top que nós temos aqui na loja. O preço dele que era R$ 2.500,00, Giovanni, caímos para R$ 1.900,00. R$ 1.900,00. R$ 1.900,00. E é um grande estoque, hein? Está chegando um lote aqui imenso, você corre e pega o seu. Próximo. Esse aqui ó, que é o Lisa, dois lugares também, retrato inclinável, silicone encosto nos braços, módulo assento, é imperdível em duas cores a pronta entrega e é preço R$ 1.900,00, 10 parcelinhas de R$ 1.90. Só isso, vamos lá, partindo para o próximo. Partindo para o próximo que é o Alegra, também, ele, dois lugares, retrato inclinável, também duas cores a pronta entrega, silicone encosto, módulo assento, corre no rodízio, é imperdível em duas cores a pronta entrega e é preço R$ 1.900,00, 10 parcelinhas de R$ 190,00. Além do mais é muito lindo. Continuando. Esse aqui também que é uma oportunidade imperdível, olha só, esse aqui com R$ 2,90,00, ele é três assentos retráteis, ele com silicone encosto, corre no pistão, módulo assento, é três assentos retráteis, a pronta entrega e é preço R$ 1.900,00, 10 parcelinhas de R$ 190,00. Tudo isso aqui, olha só o tamanho, R$ 10,190,00. Vamos lá, próximo cardão. Vamos finalizar isso aqui, que é o gado, ali é dois lugares, retrato inclinável, também duas cores a pronta entrega, você leva na hora para a sua casa, é uma oportunidade também inesquecível, R$ 1.200,00, 10 parcelinhas de R$ 120,00. Grande oportunidade, dois endereços. Vídeo Malta, vim 16,00, R$ 7,77. Douto Estofatos. É todo dia em sua casa. Corre para cá. Vídeo Malta, vim 16,00, 10 parcelinhas de R$ 1.000,00, 10 parcelinhas de R$ 1.000,00.